E aí galerinhas, Anderson Silva aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar o passo a passo com dicas e macetes, esboço De como fazer esse desenho dos ouro, super fácil Então pega papel, lápis e borracha e vamos desenhar Então vamos lá galerinha, pra começar a fazer nosso desenho Eu vou começar fazendo um círculo aqui ó Usando a fita como sempre E eu vou definir a direção que ele vai estar olhando Então ele vai estar olhando um pouco pra essa direção aqui ó Então a gente tem que enxergar o círculo como se fosse um desenho 3D E aqui a gente faz a linha dos olhos, uma curvada também E outra embaixo Um pouquinho abaixo aqui a gente faz a linha do nariz Aqui E aqui eu vou cortar aqui ó Aqui já é o formato do queijo Aqui a gente vai fazer a orelha Ó, ele faz só esse formato aqui só pra saber mais ou menos onde ela vai ficar Depois a gente vem detalhando E aqui eu vou fazer outro traço que é a linha do cabelo Vai sair um pouquinho e desce e... E vem aqui Aqui a gente faz um traço que é o espoço Pronto Agora a gente vem com outro lápis Com o lápis e vamos adicionar os detalhes Eu vou começar fazendo o nariz dele Vai vir aqui ó Aqui eu faço a linha da boca que eu esqueci E a gente faz a boca dele Ó, a mesma distância que tá aqui o formato A altura da orelha A gente vai fazer aqui também Tá melhor Agora é só contornar essa parte aqui Ó, esse lado aqui a gente faz o olho Tá aqui dentro Muito fácil Fazer essa partezinha de cima aqui Mais forte E outra aí embaixo E aqui a gente faz a sobrancelha dele Começa aqui e sobe aqui Mas ela é um pouco mais grossa aqui E na pontinha fica mais fina Então vai ter a outra parte do olho Ele vai tá um pouco... Ele vai tá com o olho fechado Porque tem uma cicatriz no lado do olho E aqui a gente faz a cicatriz Que ela vem aqui E aqui embaixo a gente faz só um tracinho Que o olho dele tá fechado Pronto, praticamente tá feita a parte de dentro do olho Agora a gente vai adicionar o cabelo Aqui nessa linha aqui ó A gente começa a fazer umas mexinhas que ele tem aqui Ó, essa aqui é a linha do cabelo A altura que vai começar a raiz do cabelo Então a gente faz os detalhes aqui dessa parte Que é bem fácil também Fazer um M aqui Um W Ele desce uma mexinha aqui Sobe aqui E aqui tem mais um cabelinho pra cima Um detalhe aqui E outro aqui Agora a gente vai fazer o que? Ó Eu vou pegar E fazer o volume Do cabelo Vou fazer com vermelho Pra ficar mais fácil Pra gente seguir o formato aqui Aí dentro desse formato que a gente fez A gente vai construindo o cabelo Eu vou adicionar aqui detalhes Da sobrança... Ou da sobrança Da orelha dele Ó A orelha vem na linha do... Da ponta do nariz E vai até aqui Aí ela sobe um pouquinho Porque ela começa aqui Mas aí a orelha dele sobe por cima Vai até em cima E ele tem uns detalhes aqui de cabelo Bem característico Aqui tem um bracinho E segue aqui Bem reto mesmo Bem quadrada a testa dele Agora a gente faz o volume do cabelo Vou começar daqui E vou seguindo dentro desse formato aqui Vamos lá Ó Cabelo, uma dica Não faz o cabelo assim Seguindo direto É mais legal você fazer... Ele fica um... Um aspecto mais legal você fazer esse traço assim Faz um traço e depois o outro Do outro lado faz assim Assim Igual eu vou fazer aqui Um aspecto mais legal você vai fazer aqui Um aspecto mais legal você vai fazer aqui Um aspecto mais legal você vai fazer aqui Agora aqui a gente adiciona algum detalhe da orelha Faz os brincos que ele tem Ele tem três brincos na orelha Pra ajeitar aqui esse pescoço, deixar mais reto Aqui ó, pra me enviar eu vou fazer mais um detalhe Pra ter noção do tamanho do corpo Agora a gente adiciona só o detalhe aqui da roupa E tá pronto o nosso desenho Agora você pode usar uma caneta nanquim Ou uma caneta bique e contornar seu desenho E tá pronto Isso O detalhe aqui da dentro E pronto galera Agora é só pegar uma canetinha e contornar todo o desenho É isso o tutorial Espero ter ajudado Eu vou contornar e já volto com o resultado pra vocês verem Resultado final Eu vou contornar e já volto com o resultado